Ok, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Recebemos uma visita, como vimos ontem Recebemos uma visita da minha noiva Ela me pediu para conhecer a casa da Maria Agora estamos ao caminho da casa da Maria Quer para ela conhecê-la então, amor? O que você quer dizer? Olá, muito bom dia! Ok, estamos então ao caminho da casa da Maria Ok, estamos então já no caminho de casa, perto de casa As bebês já estão aqui com a Maria Elas vão acarretar a água lá dentro da horta então A Maria também já está aqui ao nosso lado Maria, tchim tcham nhae O que? Nós vamos em casa? Vamos lá em casa? Eu já estou no caminho para ir para a lavra, vou na horta Ok Ok, tchim tcham nhae Nilson aí veio para visitar eu em casa Sim, sim, vim com uma visita, hein? Vim com visita Então o objetivo é levá-la para conhecer a tua casa Então vamos voltar Podemos voltar e ir lá conhecer a casa Depois vamos regressar juntos Ok, ok Ok, muito bom Hoje o Nilson veio ter para visitar a casa da Maria Com a visita, vem? Namorada, né? Noiva Com a noiva, a cunhada Sim Tá bom, vamos voltar em casa Ok Vamos desde Ok, vamos então voltar para casa Maria já esteve no caminho Mas no momento vamos voltar para que a minha noiva conheça a casa da Maria Ok Serviu como uma surpresa, não antecedemos antes Mais uma surpresa, já Ok E às vezes quando vem alguém ter para visitar Eu e o Antônio, enquanto já estamos no trabalho Já estamos no trabalho Já estamos no trabalho Sim, sim Então vocês tinham sorte Muita sorte em servir E eu digo que só valeu a pena por hoje A gente tem vindo te visitar Também chega muito cedo Ah, também já é bom E eu peço muito obrigado por continuar Porque é bom alguém ser visitado Ok, ok Dá mais uma boa motivação na pessoa E alegria também Ok, muito obrigado Ok, estamos então já chegando No quintal Ok, vamos para casa então Ok Ok E vamos chegar em casa então Ok 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 Aqui eu apresentei a casa Apresentei a minha casa na China E já estamos de regresso para Lavra E vamos continuar lá Pode ser que talvez vai passar o dia aqui Sim, sim, vai passar o dia conosco Então vai passar o dia conosco, né? Sim Tá bom, vamos nessa Então E vai passar o dia conosco E vai passar o dia conosco Aqui está o Dudu Amor, pega o Dudu Pega o Dudu Ok, vamos Assim, vamos Estamos de regresso à Lavra Mas eu nem sei mamão Também já Você já mostrou o Cudá Não Ainda não Ok, também temos o Cudá Tem uma fruta boa Também uma batata boa Boa bonita Vamos ver uma forma Uma coisa atrás Vira a Cudá Ok Estamos então de regresso à Lavra Mas antes de irmos A Maria Tem o privilegio de mostrar a Cudá Na Fina Então Estamos já indo Até o local em que temos a Cudá Para que a Mãe Maria Mostre da Fina E veremos Qual será o paladar da Cudá Para ela Ngon 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 Será? Aqui chegamos então Estamos nos canteiros da Cudá Onde Mãe Maria vai cavar a Cudá Agora Temos o privilégio de mostrar a Cudá A Cudá Este é o Cudá Mas De momento Este está pequeno Vamos ver mais um pouco grande Para ela ver mesmo devidamente Dei lá Cudá Batata do Terraveto na Mita Muito boa esta batata Muito boa Aqui estão então Muita Cudá Muitíssima Cudá Muitíssima Cudá Gostando de Cudá Tony Gostando de Cudá Ok Cunha Fazer o que? Acabar Acabar Cudá Não tem lá mais Cudá está aqui Toma esse Toma esse Cudá E a E a Por exemplo Cudá pode fazer uma Cadeirada Em casa tem arroz Então é bom Para fazer a Cudá Para fazer a Cudá Com arroz Faz a Cadeirada de peixe Ou se tem ovo também pode selver o ovo E depois você fazer uma Cadeirada de ovo com Cudá Ok Maria Maria então está dando as instruções na fina como é que se prepara Ou como pode preparar a Cudá No momento hein Pois é na Vui Estou muito feliz e agradecido Camão Maria Ok Por ter me recebido Temos uma boa estadia em casa E me sinto muito feliz Tendo a Maria como uma irmã Uma mãe Nos auxiliar em todos os momentos Muito bom mesmo Me sinto mesmo muito feliz Uau Zanato Ok então é momento Chega né Sim sim Se mais é só falar Ainda tem muito aqui Muita Cudá Cudá o Zananyal Aray Cudá o Zananyal Aqui Cudá é muito Ok Assim Estamos de volta à Lavra Vamos já Então teremos mais uma boa continuidade em frente Ok Falar no vídeo Vamos continuar mais em frente Então nisso aguardam Vamos nessa Dê da oi Aproveitando a batata Gostei muito Está muito bom E a Maria que me deu Agradeço muito Ok Vamos então A Lavra A Batata A Batata Cudá está muito doce E eu Tauau Está muito gostoso A Batata Cudá Irmãos Muitíssimo gostoso Aqui Viva-se porque come-se Aqui é um amor Aqui é um lar Mas agora Estamos já de volta Para Lavra Vamos então Onde é isso Manda Maria Ok Aqui já estamos de regresso Já vamos a Lavra E para nós dar continuidade Lá do Trabalho Ok A Cunha A Cunha então Nesse momento está estranhando A presença da avó A presença da avó aqui É uma alegria É um amor É um lar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje já está mais nas outras Já está mais nas outras É Só por aí já ir naquele desvio aí Ali Sal cai Ok Aqui está a minha mãe Que eu vou visitar E também me trouxe coisas Então Maria sim Vou querer voltar de novo em casa Hoje vamos comer muitas alcais Ok Sua mãe da Maria aqui Sua mãe da Maria aqui Sua mãe da Maria Sua mãe da Maria Obrigado mamãe Isabel Maria Maria quer ver que mostre de novo E também vou tirar a mamãe Para minha mãe levar Ela também gostou muito desse mamão Maria está fazendo novamente a colheita do mamão Para dar a mamãe para levar Nos irmãos Ou se bem dizer na família Uau Do Duzanató Muito grande E aqui como vemos Temos dois tipos dos mamãos Temos esse mamão Comprido E temos o mamão Rodondo A este lado Ele é só rodondo E largo Muito grande mesmo E este É grosso E só é Tem mais Comprimento Então É assim que estão os nossos mamorreiros De casa da Maria É um amor Está aqui no dia de hoje Estou muito feliz Mas agora Temos de voltar a trabalhar já Está Isso aí Então Está feita a colheita Porque aqui já terminei de colher o mamão E eu vou pegar o saco Vou meter Até para a mãe levar para casa Montre-rai Ban, Dudu Ban, Dudu Ban, Dudu Mais um que a Maria deu na minha esposa Então hoje inspiramos Ban, Ban, Dudu É uma felicidade É uma felicidade É muito Estamos mesmo Muito alegres Ana Vui Queen Vamos Vamos casa Vem Vamos para casa Pegou quem? Aquele quem? Esse quem? Esse quem pegou Pegou quem? Nome dele quem? Cuidão Fala Cuidão Vamos Vamos? Sim Ok amigos Agora estamos de volta na lavra E o Mano Antônio Encontramos a fazer um trabalho aqui nas palmeiras Galera Tchau Olá Tchau Olá 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 endedor Eu estou a abrir a palmeira Em português Eu estou a abrir palmeira Primeiro eu apenas nas caladas Aqui é uma dressed por todas as ramas foi cortada aqui e agora para não deixar só assim ela mesmo como é é de aproveito também então estou abrindo aqui este buraco aqui é para sair o maruvo porque aqui ele vai começar saindo daqui e vou meter um tubo aqui um bidão embaixo e vai começar a cair embaixo ok ali é que chamamos o nosso famoso maruvo então esses dias como só estou a limpar as palmeiras ocuparam muito lugar aqui como vejamos assim elas ocuparam muito lugar estou a limpar para arrumar bem o lixo então por isso também estou a furar para fazer lá tomar o ovo sim eu sei o tom nós acabamos de semear a maria só vai acabar de replantar algumas coisas que estão a morrer ela vai trocar vai meter as outras e de resto é só regar nós ontem já regamos muito ok e o tom ainda estão a trabalhar ali o time também ainda está trabalhando no lugar dele por isso que eu estou aproveitando já fazer esse trabalho das palmeiras quando acabar são oito palmeiras acender só uma muitas ok são oito e hoje talvez vou fazer assim umas três ou quatro pode ser amanhã mais três ou quatro você fazer quatro amanhã os quatro então já vai acabar também para fazer tempo do tom para nós pegar o trabalho do rio encher os sacos de terra sim sim então mano tenha um bom dia assim vou já para lava ok muito obrigado ok ok como vemos então chegamos agora da lavra de casa da maria sim agora estando aqui a maria está colher ou mostrar a plantação na mamã um bom gesto então então estamos então já eu voltar na lavra aqui temos a cova de la saucá de la saucá de la saucá vietnamita esta é a cova que não demora para dar o a olha ainda pequena mas já tem o A então, amigos por aqui eu acho que nossa visita terminou já assim estou de volta agora a lavra agora eu vou de volta em casa ver o que dá pra fazer o que os outros estão a fazer no momento aqui já estamos devolvendo a lavra já estamos na horta e já estou aqui com a mãe ela está ajudando está limpar os alcai ok, aqui também temos os alcai que não demora ter o ar e depois dos alcai temos aqui o toa o alho sim, este é o alho já tem de boa folha aqui temos folha de alho ok e assim por hoje nossa visita terminou vocês fiquem bem ok terminamos por aqui então por hoje é tudo então vamos ganhar ok estamos já de volta na lavra estamos a ver o trabalho que os outros estavam a fazer agora neste momento viemos então da visita da lavra e casa da maria agora vamos lá vamos ver como que está e estamos de parabéns estamos a voltar com um saco temos mamão que é o dudu e a cu da água então é um lar visitar os outros de quando te recebem tínhamos uma enorme recepção e gostamos da a forma que a maria nos tratou gostamos muito mesmo então e agora vamos para casa e trabalharmos um pouco estamos aqui já de volta a casa vamos de volta a casa viemos da casa da maria e tínhamos uma boa recepção então eu vou ver o trabalho que os outros estão a fazer neste momento vou ver então o que que eles estão a fazer você pode ir para casa o outro tem em casa bem vou ver como é que está indo o trabalho agora aqui estão então os outros fazendo o trabalho começaram cedo não estive presente escrevi no outro lugar vendo da casa da maria fazer a visita e foi fixe foi bonito lá agora vamos ver como é que os outros estão a trabalhar neste momento e qual é o objetivo do dia de hoje aqui está o Foxy e o FG apesar que são outros dias do Foxy está a gente está se dar continuidade como vemos no escanteiro vai se terminar o escanteiro e teremos outro trabalho no dia de hoje outro trabalho sim o objetivo é fecharmos até este meio fechamos com esta parte junção e os dois canteiros saímos então de casa viemos tirar um pouco de lenha como já está na hora do almoço então viemos leando um pouco espantar as lenhas vamos pegar agora o FG calma ainda não poderá mais cortar como o seu levan se cumprir o momento é de levar as lenhas vamos pegar essas lenhas a intenção de levarmos em casa tem muita lenha não é isso? lenha aqui é zona leal não é isso? 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 a gente está indo da retirada terminamos já a nossa lenhação terminamos de lenhar agora vamos para casa vamos ver então sair lenha este é o tronco de lenha vim com os outros mas os outros adiantaram chegamos agora em casa é mais ou menos assim o que for que você já está juntando a fogueira são essas lenhas que tiramos no dia de hoje o que for que você já juntaram a nossa fogueira o que? o que? o que? o que? o que? o que? hoje nós vamos nos torna Esse vai ser o nosso almoço de hoje então, o almoço aviso vai correr para nós no dia de hoje, mas enquanto estamos esperando a nossa alimentação, acho que nós vamos voltar para o serviço. Os coreanos também se assustam da nossa forma de sozinho, mas é uma forma muito correla e devemos agradecer e valorizar tudo o que é nosso em África e no mundo. E aqui temos o cacau, para acompanhar com a cova, mais ou menos tudo isso, do tipo da cozinha africana. Agora a cova está terminando. Aqui temos a fava, esse é o feijão fava, é um feijão muito bom, é um feijão muito gostoso, quando faz a mistura com a cova tem logo o prato todo feito, pronto e maravilhoso. Mas tem que apanhar a fervura, depois da fervura, guisar isso, acaba de ter o composto, o prato composto da cova e a fava. Aqui temos, aqui temos o prato com a cova, é um bom bombo e aqui temos o prato feito, que é a cova e esse é o feijão, e aí aqui conforme se fez a mistura, conforme estava feito, e agora logo chegou o momento para comer. É muito saboroso, é muito saboroso, muito gostoso, esse é a batata que é o bombom e aí tem a cova, é muito gostosinho, só esperamos que os outros também se aproximem e gostem do mesmo tipo e a forma de comer. E aí que por isso, nós conseguimos muitas vitaminas e muitos produtos nutrientes, a partir da cova, o feijão e a batata. Ok, e aqui para nós, é good life, estamos muito bem com tudo que é nosso. Então, depois disso, eu acho que também vou provar então, eu vou provar isso. Eu sou Chegais, é bem-vindo, eu vou pegar aqui um garfo, e também Chegais e comer. Temos aí a cova, a cova com a fava, o feijão, chama-se o feijão fava, e temos aqui a batata, que é o famoso quinhame. Muito gostoso mesmo. Muito gostoso mesmo. Muito gostoso e saboroso. E porque, se tu pegares esse pedaço de batata, que eu castiguei, meteres aqui, provares, ainda irás ver mais, ainda mais melhor. Então, vamos então provar, como é que vai ficar. Muito fofo. Como estás fazendo? Está muito gostoso. É lindo. É minha primeira vez a comer a fava, mista com a cova, e está muito gostoso, porque está bem refogada. E a carasquinha mesmo. Sim. É algo que não custa muito milhões, nem vamos para os hipermercados, é tudo nosso natural. A partir do campo, o cultivo nosso. Vejam lá, não custa nem cinco, nem dois mil. Mas acabas por ter uma nutrição eficaz, e uma boa alimentação, e de uma boa saúde. Então, no mínimo, é a dieta nossa, angolana e africana. Ok, muito obrigado. Agradecemos. Agora aqui, temos o Bapkai refogado com Cachua. Esse é o Bapkai, está já fervente. Tem alguém que está cozinhando para nós, a nossa visita então de hoje. E veremos como depois vai ficar isso. Então, no momento é tudo isso, veremos pela próxima então. Ok. Ok, como vimos então, o nosso Bapkai está quase pronto, está quase já feito. E eu acho que nós precisamos dar uma informação, como é que foi preparado esse Bapkai. Então. Olá, boa tarde. Hoje, dia de hoje. Dia de hoje. Tá cozinhando o repolho. Ok. Primeiro, meti o óleo, depois foi o alho. Depois do óleo, depois do óleo fica quente. Meti o que? O tomate. Bati o tomate, meti o repolho por cima. Depois, esperei até ferver, comecei a virar. Então, a panela do repolho está aqui, esse é o nosso almoço de hoje. Aqui se encontra nossa panela de fuz. Ok. Água de fuz então. Está aqui então o nosso almoço de hoje. Está indo nos explicando como é que se preparou o Bapkai. Foi indo um pouco de óleo, depois de ter aquecido o óleo. E virou, virou, até do jeito que está o Bapkai sendo adepto. Então, está muito bonito mesmo. O nosso almoço de hoje vai ser esse, o Bapkai. Foi feito pela Fina. Fina é quem fez o nosso almoço do dia de hoje então. Ou quem está fazendo o nosso almoço é a Fina. Ok. Apresentando então o trabalho de hoje. Vizinho, já vai? Já, já volto embora. Até a próxima, até a próxima. Até a próxima, vizinho. Ok. Ok, ok. Apresentando o espaço de hoje. Trabalhado já. Está sendo muito rápido. Está sendo muito rápido. Espero que até depois de amanhã. iremos começar a fazer os canteiros. Os سے DDR8 grui. Estou toda vaninha com a todos precisa fazer os computadores. Se limpar e se cavar este lado, como vemos então, a parte que ainda não está cavada é só no meio. E temos o outro lado aqui, onde tem o abacateiro, tem uma enorme sombra, iremos fazer um jeito aqui, para que a plantação se saia bem, mas este lado vai ser cavado sim, vai ser sim cavado. E este espaço, neste espaço, este espaço é onde será feita a nossa cacimba, para retirarmos água, água para regação. Este espaço é onde vai ser feita a cacimba. Como vemos, já tem água, só limparmos e fizermos o buraco. Este é o nosso rio. Abundante de água, não de peixe. Como vemos então, está a se trabalhar, duro, para ganharmos também duro. E perto, acho que está a sair muita batata, muito cacau. Aqui está então, o nosso cacau, o prato da terra. Podemos chamá-la também de batata. Esta alimentação é muito boa, contém muita vitamina. Agora está a ser feito o nosso fuj, assim o almoço estará já feito. O fuj de bombo, o botão, é o almoço de hoje. Está a ser já batido o fuj. O famoso fuj de bombo. Estão a cozinha, então, o fuj de bombo para o nosso almoço estar feito. E aí, irei chamar os outros para virem almoçar. É um lápis. Olha isso. Tchau. Aqui está então o babkai já feito, já bem preparado para nós. Este é o babkai. O almoço está feito. Depois eu chamo os outros para virem almoçar. Está sendo servida a nossa alimentação. Aqui está o dia de hoje. Sam. Um. Babkai. Ok. O almoço de hoje então está feito. Mas. O Fauci como não come o babkai. Ele não come o babkai. Então tem o feijão dele. O famoso fava. Feijão grande. Ele vai comer a fava com fungos de bombom. No dia de hoje. Aqui então está apresentado o nosso almoço. E aí. E aí. E aí. Aqui está a hora do nosso almoço. E aí. 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 E aí E aí